Eu sei que a minha estrela Vai brilhar E vai fazer você Voltar pra mim Lá fora a solidão Vai esperar um de nós dois Mas não vou deixar você Sair daqui Do meu orgulho nada Vai sobrar Vou me entregar de alma e coração E acender a luz Que ilumina o nosso amor Tirar nosso querer Da escuridão Comprei flores pra ela Saudade ardendo no peito Iluminei tudo à vela Era um plano perfeito Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela de outro Alguém no outro lugar Comprei flores pra ela Saudade Saudade ardendo no peito Saudade ardendo no peito Iluminei tudo à vela Era um plano perfeito Telefonei Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela de outro Alguém no outro lugar Acender a estrela de outro Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela de outro Alguém no outro lugar Em começa aro Música Quintal räum Aplausos Aplausos Aplausos